Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Beleza? Então bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de eu utilizar o código amigo aí também pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas quer mais bônus, coloca o CSGO.net no Biki e você ganha 15% a mais ainda. Ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês ainda tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito. Então bora pro vídeo e utilize o código amigo aí. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no YouTube. Mano, estou hoje aqui entregando brindes. Pra quem não sabe, eu mudei de casa segunda-feira e tô na correria aqui, cara. Tô arrumando tudo ainda. Tô arrumando estúdio, faltando um monitor, estragando o monitor, ter que comprar mais um. E tá uma correria do caramba, mas eu todo dia tô entregando brindes. Acabei de enviar mais 30 aqui, velho. Mais 30 brindes, como vocês sabem, tem limite, né? De 30 entregas por vez eu posso enviar. Vou tá aceitando tudo aqui no celular, ó. 30 propostas minhadas. Vamos aceitar tudo aqui no emulador. E eu quero conversar com vocês sobre a liberação do brinde. Tem gente que tá com dúvida aí quando que libera. Eu já vou mostrar pra vocês agora, beleza? Lembrando que é ilimitado. Só que esse mês foi muito formulário, cara. A gente já tá com 1.080 formulários. Então a gente tem que comprar muito mais brinde. Demora 7 a 8 dias pra liberar, né? É 7 dias mais um que a Steam tem de 3 de banho. Por isso que tá demorando um pouquinho as entregas, cara. Foram 1.080 formulários. Eu tô no formulário 970, ou seja, tem 110 ainda pra entregar, beleza? Fora os que vão chegar. Mas pode utilizar aí que todo mundo recebe sem problema. Lembrando que todo mês tem formulário. Os formulários eles são interligados. Então você sempre vai tá recebendo tudo certinho aí. E os brindes especiais liberam dia 31. Já comprei todos. E dia 31 então sai entrega dos brindes especiais, beleza? Vamos aqui. E... Esse aí tá tudo certinho aqui. Vamos ver... Eu gosto de mandar fazer esse vídeo, mas mesmo que demora um pouquinho. Mas pra ter a máxima transparência, vocês sabem, eu tô entregando em live em vídeo. Como eu mudei e tá uma correria, tá minha internet, tá até com problema. Tô com problema na internet aqui no cabelo. Então eu não vou pedir fazer live. Amanhã eu vou instalar nova internet aqui. Eu vou tá com duas aí e vou conseguir voltar as lives. Então... É... Pode ver que eu não tô nem jogando. Quem me acompanha aí, cara. Não tô conseguindo jogar. Tô com um vídeo de pinga. Porque a minha internet tá com algum problema no cabo. E eles vieram resolver e não conseguiram. Então eu tive que instalar uma outra net aqui. E mano, é o seguinte. 30 propostos enviados aqui. Mostrar o formulário pra vocês. Vocês sabem que eu gosto mais de transparência. É... Tá aqui, ó. Tô no formulário 968. Lembrando, esses pulos aqui. Ou é brinde especial. Ou são skis que não liberaram ainda. Tipo a USP e a... Ó. As USPs, elas liberam dia 2, beleza? As Ateres liberam dia 2 também. Estão liberando também. E outras estão liberadas. Eu tô entregando, beleza? Então se você não recebeu ainda. É porque não liberou o seu skis. Ou não chegou no seu formulário. Só aguardar que você recebe certinho. Isso daqui foi tudo que já foi entregue esse mês, beleza? Ó. Esse daqui é o que falta. Tá vendo? Esse daqui é o que falta. E esse daqui foi tudo que já foi entregue esse mês. Muita, muita coisa, velho. Então a gente tá atualmente com 1.081 formulários. Tá 1.081. Acabou de chegar mais um. E é aquilo. Qualquer dúvida aí. Só fia através do contato no Discord. Que eu venho aqui no Discord. Manda a print pra vocês. De qual ordem você tá no formulário. E que mais ou menos que dia você vai receber, beleza? E se utilizou. Pode fazer aí. Eu tô checando. Lembrando. Se você tá... Se você não recebeu ainda. Pode ser. Porque ou sua spin não tá liberada. Ou quando eu fui enviar pra você. Ou você não aceita o dentro de 48 horas. Ou tá com o trade, mano. Qualquer dúvida aí. Entre o contato que eu te... Ou comenta aí no vídeo aí. Que eu verifico que seja uma coisa certinha. Beleza? É isso, guys. Só pra avisar vocês sobre as entregas aí. Tá acontecendo novos brindes. Vai entrar novos brindes essa semana agora. Vai ter mais brindes. Esses daqui que eu coloquei vai ter mais brindes aí, mano. Vai ter um sorteiozinho bem top aí também. Sorteios que eu... Hoje eu entreguei a headline do Descript. Que eu fiz um sorteio na live lá. Pra quem não... Pra quem tava acompanhando. Eu entreguei a headline de... Cadê? Cadê? Históric de propósito enviadas. Aqui, ó. Cadê? 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 Cadê a headline dele? Tá, isso daqui deu erro. Tem que reviar. Isso daqui é quando a pessoa demora muito pra aceitar. Ele não aceitou a headline nem do Descript. Que isso, velho. É isso que eu falo, guys. Demora muito o pessoal pra aceitar, cara. Isso me atrasa muito, velho. Cadê a headline? Tá aqui, ó. A headline dele do Descript. Beleza? Aceitem a proposta. E é basicamente isso, guys. Qualquer dúvida, comente aí. Lembrando, tá saindo maratona. Vai sair muitos vídeos. 10, 15 vídeos por dia. E cada vídeo tem um código escondido. Quando não acha no vídeo, tipo esse daqui, o código vai aparecer aqui agora. Beleza? Então, se foi aqui, o primeiro que colocou lá no SES Bonet, veio aqui, colocou o código e acabou de ganhar 3 doninhos de graça. 3 euros de graça, beleza? Que vale mais do que dólar. Colocou o código aqui e você ganha. Então, o primeiro que usou aí, parabéns. A maioria dos vídeos tá bem escondido, beleza? Então, acha aí, se não achar, depois que sai o próximo vídeo, eu comento nos comentários aqui pra quem pegar primeiro. Lembrando que tem uma interrogação, você tem que adivinhar qual a letra ou o número que tá no lugar, beleza? É isso. Então, basicamente isso. Boa sorte a todos. Muito obrigado pra quem tá utilizando. Pode ver. Os vídeos tá muito top. Mil formulários esse mês. Mil e oitenta fora. Muita gente que não fez ainda. E pode utilizar aí a vontade, guys. É nóis. Valeu, amigo. Tchau, tchau.